Oi gente, eu sou Alvino Barbeiro, fiscal do povo, estou aqui com o Ricardo Jassanã. Olha quem chegou aqui, a vereadora Neta, ela fez de que se acompanha o prefeito. Mas como sempre, o prefeito que não quer ouvir o guarda municipal. A vereadora, você conseguiu falar com o prefeito? Não, eu consegui falar com a Elinho e com a Eliel e com o Rodrigo também, né? Aí a gente tentou um acordo, mas infelizmente quando eu subi de novo para que Elinho descesse para falar com os guardas, mas Elinho disse que estava em outra reunião e infelizmente não deu certo. A gente tentou, eu fico preocupada porque se os guardas não for ouvido, eles estão aí para parar daqui a 72 horas. E o município já é muito carente de insegurança pública, então infelizmente quem vai perder é a população. A vereadora negra direto da prefeitura cobrando os direitos dos guardas para todos os grupos do WhatsApp. Obrigada, gente, o tempo indo embora.